Grande Gabriel, fala comigo, mano! Salve, ninjas! Semana passada eu joguei um campeonato e foi o primeiro campeonato que eu joguei desde que eu comecei a treinar em 2020. E eu não consegui fazer o que eu treinei por causa do nervosismo. Tem alguma dica pra não ficar tão nervoso no jogo? Treino! 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 E mais treino, Gabriel Lima! Um, dois, três, mano! Em primeiro lugar, muito obrigado por chegar no Sub, Truta! Que Deus te abençoe cada vez mais! E meus parabéns, mano! Praticando esporte, cê é louco, mano! Jogando basquete, é basquete que cê tá jogando, Gabriel? Fala com nós! Basquete? Acredito que sim, né? Mano, primeiro lugar, parabéns, gigantesco! E... bem-vindo, Truta! Bem-vindo! Cê começou a jogar, a nós querendo falar assim, foi um 3 contra 3, olha que coisa linda, mano! Então, e ele fala agora aqui, mano, ninja, eu não consegui fazer o que eu treinei por causa do nervosismo. Tem alguma dica pra não ficar tão nervoso? Tenho! Treino! Treino e treino! E mais treino! E mais treino e mais treino! E mais, e mais! E aí cê vai jogar e vai ser uma bosta de novo! Já tô te avisando, cara! Tô te avisando! Uma bosta de novo! E aí, o que cê faz? Cê treina! Cê treina e treina e treina e treina e treina e treina! E aí você vai! Vai ser uma bosta de novo! E aí, o que cê faz? Cê treina e treina e treina e treina! Opa! De repente, tem um pouquinho de sucesso na parada, fala, opa, peraê! Então, deixa eu ir mais, mano! O barato tá dando certo! É treino e treino e treino e treino e treino e treino e treino! E aí começa a engatar, engatar, engatar e aí vai ter dias horríveis e não tem problema, porque cê treina mais e mais e mais e mais e ao longo do tempo, ao longo do tempo, esse nervosismo vai indo embora porque você tá preparado, captou? Cê tá preparado! Mas, sempre, ele vai te acompanhar, ele vai tá bem, mas quanto mais você tiver preparado, mais ele passa! É que o barato é louco, meu brado! Até sair embora vai demorar! É uma delícia, cara! É uma delícia! Entendeu? Então, treina! E aí é só indo, lembra? Cê tá indo lá pra competir, pra fazer o seu melhor e é disso que nós estamos falando! Isso aí! Aí as coisas se ajeitam! As coisas vão se ajeitando! E isso serve pra qualquer coisa na tua vida! Porra! Cê vai fazer uma prova! Cê chega na prova, chega na prova, começa a fazer a prova, tá nervosão! Por quê? Treino! 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 Quanto mais cê estudar, quanto mais preparado cê tá, mais suave você fica! Mais suave você fica! Vou dar um exemplo pra você aí, de você pegar a parada! Você... Vamos lá! Se eu falar agora pra você me falar sobre você, sobre a sua família, sobre aonde você mora, não tá na ponta da língua? Você não faz assim? Barato! Você não precisa, você fica nervoso? Não! Por quê? Porque cê sabe de cor e salteado! Cê vivencia isso todo dia, cê sabe quem são, cê sabe o que é! Tipo, não tá na ponta da língua! É a mesma coisa pra qualquer coisa! Sabe? Quanto mais você souber, quanto mais tranquilo, sabe? Você vai ficar, captou? Pra qualquer coisa, mano! Pergunta pra uma pessoa que cozinha, sabe? Que cozinha, que cozinha muito bem! Fala, pô, cê vai lá, cê vai fazer um arroz! Pra quem não sabe, a gente fica nervoso! Pra quem faz isso toda hora, o barato é brincadeira de criança! Então, toda vez que você fala, pô, mano aí... Então, assim, é treino, mano! É treino! E essa preparação não para nunca! É por isso que a gente tá fazendo a live aqui à tarde! É por isso que a gente tá fazendo as coisas aqui no seu canal, nunca mexa! No seu... No seu canal, nunca mexa! Porque nós estamos fazendo o barato juntos! E essa nossa preparação aqui, pra ter uma vida maravilhosa Sabe quando ela vai acabar? Quando a gente vai dentro do caixão! Treino, 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 treino! Essa é a parada! Parabéns, mano! Parabéns! Gigantesco, mano! O mesmo método que usam para aprender idioma! Qualquer coisa na vida, Maicon! Qualquer coisa na vida, mano! Cê vai fazendo, vai fazendo! Ó, pega um jogador de basquete, Zika! Cara foda pra caralho! Stephen Curry! O Stephen Curry é o melhor arremessador de todos os tempos! É o melhor arremessador! Ninguém arremessa bola igual ele! E todo dia, treino, 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 treino! Porra, ele já é o melhor! E não pode parar! Não pode parar! Porque se ele para, enferruja! Se ele para, o barato não funciona! Não tem a mesma, entendeu? Não tem a mesma eficiência! Então, a gente diz, ó... Mesmo que você, depois, fique bom na parada e vai ficar... Você não para! É muito louco, mano! É um tesão viver, mano! É por isso que viver é muito louco! Então, lembre-se, mano! Nós vamos errar! Nós vamos errar! Todo mundo! Sem exceção! Sabe? Vou estar aqui, a gente vai estar conversando! Eu vou falar uma merda! Vai ter um dia que o cara não está legal, o negócio... Pô, cara! Arruma! Vamos consertando, tá? Onde é que teve a bosta? Onde teve a parada? E vamos nessa! Sabe? A gente não para! É por isso que é treino! Então, por que é legal fazer as lives todos os dias e estar aqui com vocês? Porque é treino! Treino, 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 treino!